Numa viagem que eu fazia há muitos anos passados Multado no meu cavalo, lá no almoço do cerrado Era uma tarde de ovosa, o céu estava nublado O triste cantar de um carro, que vinha vindo pesar Ouvindo o carro cantando, e o carreiro a gritar Na súbita do grotão, a boia da caminhar A carga era pesada, vinha vindo devagar Parei na beira da estrada, pra ver o carro passar Apiei no meu cavalo, e a boiada foi passando Os tamoeiros vingindo, e a chuva estava molhando Carregando de madeira, pra cidade alemão O carro era o menino, que os pois ia tocando Perguntei para o menino, pra onde que você vai Com este carro sozinho, aonde está o seu pai Ele respondeu chorando, há tempos não vejo mais O meu pai já faleceu, há muitos anos atrás Meu pai morreu carregando Meu pai morreu carregando, lá no alto do espirrão Fiquei com minha mãezinha, só o mais velho dos irmãos Esse carro que matou, com meu pai do coração Com este carro assassino, que eu ganho o nosso pão